Bom, a proposta que eu tenho pra vocês hoje é uma modelagem relativamente simples, mas que tem um detalhezinho que vai fazer uma diferença, que é a combinação de cores. Então esse tipo de modelo, ele é conhecido como color blocking, né? Que é quando a peça é dividida em cores, formando blocos e trazendo um efeito visual bem interessante. A diferença nessa modelagem é que a gente não vai traçar a parte de cima com a quarta parte do busto, e sim com o busto completo. Então eu vou começar colocando aqui a medida de quarta parte do busto, mais um centímetro e meio de folga de vestibilidade. Eu vou colocar aqui um centímetro e meio porque o tecido que eu vou usar já tem elasticidade. E essa peça, ela é um modelo que é justinha no corpo, tá? É um tubinho. Então eu preciso pensar nesse conforto, mas não um conforto tão exagerado, porque o tecido ele já vai me proporcionar uma leve folga, tá certo? Então eu vou pegar a quarta parte do meu busto. Total dividido por quatro, mais um e meio. E aí vai depender a sua folga, você pode colocar de dois até dois e meio, dependendo do seu tecido. Vou esquadrar aqui e vou colocar a altura da blusa que vai pegar até a altura do meu umbigo, tá? A parte superior, eu tenho a parte superior, o cós e a saia. Então o final do meu cós ele vai bater abaixo do meu umbigo. Então eu vou colocar a minha medida de altura de blusa até a parte de cima do meu umbigo, tá? Bem na parte mais curvadinha do meu corpo. E aí eu vou colocar aqui essa altura, esquadro aqui. Tô traçando na quarta parte, mas eu vou replicar isso daqui pro outro lado. Então aqui eu vou deixar o meu centro frente, tá? Deixar a lateral aqui pra poder jogar a outra lateral pro outro lado. Então você vai determinar a altura do seu decote. Você pode medir do ponto mais alto do ombro pra baixo, como tá na imagem, ou desse ossinho central, no finalzinho aqui do pescoço pra baixo. Aí você vai ter essas duas formas de medir o seu decote. Eu vou fazer um decote canoa. Um decotezinho bem alto, tá? O decote canoa ele pede pouca altura e mais abertura aqui na largura, pra ele ficar como se fosse um barquinho mesmo. Então eu vou colocar nove centímetros de altura. Você pode colocar decote quadrado, redondo, V, princesa, fica a seu gosto. Eu vou colocar onze centímetros de abertura de decote. Posso colocar até mais. Tô colocando só uma referência aqui, mas eu vou ver exatamente como vai ficar agora na minha curva. Quando eu for traçar a curvatura do meu decote. Eu fiquei com decote, na verdade, aqui de doze e meio. Eu vou fazer um ombro de quatro centímetros apenas, porque o meu decote ele já tá bem aberto. Então se eu sair muito no ombro, ele vai cair, né? Então eu já tô quase na extensão final do meu ombro. E aí, então, você vê aí como você quer fazer o designer da sua peça. Vou esquadrar aqui pra colocar a altura da minha cava, que é medida da forma como vocês estão vendo aí na imagem. E aí você vai pegar a quarta, desculpa, a metade dessa circunferência, tá? Você vai ver quanto tá valendo a circunferência da sua cava. Você vai pegar a metade desse valor e colocar aqui pra baixo. Aqui no ombro, eu já vou dar uma queda de dois centímetros pra frente. Como o ombro é estreitinho, a minha queda vai ser de dois. Mais do que isso, vai ficar muito bicudo. E aí eu já ligo aqui o meu ombro. E vou esquadrar aqui, olha, pra poder fazer essa base aqui limitante da altura da minha curvatura. Pra eu não fazer a curvatura muito mais abaixo do que eu calculei. Então eu já posso ligar aqui esses pontos, olha, final de cava com final de decote. Basicamente é isso. Eu vou só definir aqui a minha cintura. Total da cintura dividido por quatro, mais a folga que você tá trabalhando. Eu tô trabalhando com um e meio. Então, você vai pegar esse valor e colocar do meio pra fora. E aí eu vou subir aqui. Aqui eu tenho, então, centro-frente. Vou usar a carretilha, que é esse utensíliozinho aqui. Parece um cortador de pizza. Mas você pode estar utilizando um papel carbono. Eu vou dobrar aqui o meu papel pra lá. Vou dobrar bem aqui na linha que eu tô vendo aqui do centro-frente. Que a caneta eu consigo ver do outro lado. Se você não conseguir ver, você carretilha esse meio aqui pra poder aparecer do outro lado a marcação. Ou faz no carbono, né? Pronto. Já tenho aqui dobrado. Aí agora eu vou carretilhar todo o meu traçado. Pra poder visualizar ali o pontilhado do outro lado e só cobrir a caneta. Pronto. Aqui eu já consegui passar o meu molde aqui pro outro lado. Provavelmente não vai ver aí, mas eu tô enxergando todas as linhas aqui de traçado. Então eu só vou copiar. Só vou passar a caneta por cima. Pro molde ficar bem visível. Então eu tenho o meu molde completinho aqui, tá vendo? Bom, e por que que eu preciso do meu molde completo? Porque um lado você pode colocar assim, tá? Manter o seu molde certinho assim, igual. Mas eu vou fazer uma divisão de cores onde o meu centro, a divisão da minha peça não vai ser no centro. Ela vai ser um pouco mais deslocada. Porque eu quero que dê essa impressão de desencontro da parte de cima com a parte de baixo. Então tudo vai depender do efeito que você quer na sua peça, tá? Nada é regra. Mas pra esse modelo aqui eu vou deslocar 5cm em relação ao centro. Então eu vou cortar o meu molde aqui. Aqui que vai ser um lado da peça e aqui vai ser o outro lado. Tá? Então eu vou cortar o meu molde aqui, ó. Então aqui eu tenho a frente superior direita. Aqui eu tenho a frente superior esquerda. Vou cortar cada uma uma vez. Ó, uma vez. No fio reto, tá? Aqui mesmo, ó. Fio reto, fio reto. Aqui como eu já tenho a minha cintura todinha definida, eu já posso desenhar o meu coste. Então eu quero um coste de 5cm. Vou vir aqui e colocar a medida do coste que eu quero. E dou sequência nessa descida aqui, ó. Então o meu coste, ele pode ser cortado ou no fio reto ou no fio deitado. Enviesado não. Vou cortar essa peça aqui. Pra frente vai ser o seguinte. Aqui é o centro do meu coste. Que é só o deslocamento do meu molde superior. Mas o centro é aqui. Então pra frente eu vou cortar esse coste aqui. Duas vezes inteiro. Pra as costas, que vai ter um zíper na parte de trás. Eu vou cortar esse molde aqui. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Centro, costas. Eu vou cortar quatro vezes. Só esse ladinho aqui. Tá? Que vai ficar dois pra um lado e dois pro outro. Pra poder diferenciar aqui o molde das costas. Eu só vou dar uma subidinha aqui no decote. Vou fazer um decote mais alto. Em relação ao da frente. Em cinco centímetros. Só isso de diferente. Ah, tem a queda do ombro também. Opa. Aí eu traço aqui o meu decote de trás. Você vê que o meio, ele dá continuidade. De um lado pro outro. Não pode ter bico. E no decote das costas. Ai, desculpa. No ombro das costas eu tenho assim, ó. Vou esquadrar aqui. Pra poder pegar esse eixo. Vai ser de um centímetro apenas essa queda. Aqui e aqui. E aí eu ligo. O ombro de trás, ele é sempre mais alto do que o da frente. Então, eu boto sempre a metade da queda da frente pras costas, tá? Pro molde das costas, eu só vou usar a quarta parte pra cortar. Porque eu tenho que acrescentar aqui no centro frente. Desculpa, no centro costas. Dois centímetros pra margem de montagem de zíper. Então, eu vou cortar essa peça aqui duas vezes no fio reto, tá? Porque aí eu vou ir acrescentando dois centímetros aqui no centro. Bom, feito isso, agora só falta a saia. Bom, a parte das costas, a gente vai fazer um retângulo partindo aqui da circunferência do quadril. Dividido por quatro, mais a folga que você tá trabalhando. E o comprimento. Só que você vai ver o comprimento final da peça que você quer e descontar o que a gente já traçou. Então, por exemplo, tá? Eu vou colocar um vestido com um metro de comprimento, que vai até o meu joelho. Então, eu vou pegar tudo isso, esse valor, e diminuir com a altura que eu já coloquei aqui, ó. Do ponto mais alto do ombro até o final do cós. Eu já tenho quarenta e nove centímetros aqui. Então, eu vou colocar cinquenta e um de saia, tá? Você vai completar o valor total da sua peça que você quer, com a saia. Então, eu vou esquadrar aqui. E aí, é basicamente o molde base da saia reta, tá? Não tem muita diferença. Aliás, não tem diferença nenhuma. Vou colocar aqui, então, esse valor. Vamos lá. Eu tenho... Aqui a minha régua, ela já me dá o valor que eu quero de comprimento. Aqui, ó. Cinquenta e um é o valor que eu quero final. Só que eu já vou acrescentar dois centímetros de bainha. A bainha eu gosto sempre de já colocar no molde. Só a folga de costura no contorno do molde, que eu não costumo dar. Eu gosto de fazer isso na hora do corte. Mas você pode acrescentar no molde ainda, tá? Aí, você vai colocar a altura do quadril, que vai da altura da cintura até a curvatura lateral mais acentuada do seu quadril. Tá? Você vai colocar essa altura pra poder marcar. Porque essa peça, como é um tubinho, a gente tem que marcar a curvinha do quadril. Então, na cintura, eu vou pegar total da cintura, dividido por quatro, mais dois centímetros de pence, mais a folga de vestibilidade. Então, eu vou vir aqui e colocar a medida que deu. Aqui eu vou ser o centro, tá? Centro da peça. Então, eu vou colocar do centro pra fora. Aqui. Agora, eu vou pegar metade desse valor aqui da cintura. Como deu um valor quebrado, eu vou pegar a minha fita e vou dobrar aqui assim, olha, bem na marcação. Que eu conseguir encontrar o meio com mais facilidade. Porque aqui vai ser localizada a minha pence. Tenho aqui, então. Se você quiser colocar pence, tá? Não é obrigado. Eu vou botar porque, como meu quadril é muito acentuado, se eu colocar minha cintura bem fininha, a curva fica bem mais acentuada. Então, colocando a pence, eu consigo fazer uma curvatura mais suave e ajustar aqui na costura. Então, eu tenho 11 centímetros de pence na frente, de comprimento. Um pra cada lado aqui do centro, né? Que vai fazer os dois centímetros que eu calculei. E aí, eu fecho. Essa pence eu vou costurar na minha peça. Se você não gosta de pence, aí você não bota. Pode fechar a preguinha também. E aí, eu venho fazendo a curvatura do meu quadril. Do final da cintura até a altura do quadril. Posso descer reto, posso afunilar na barra, posso abrir mais. Fica a seu critério. Na peça da frente, aqui é o centro frente. Aqui não tem dobra de tecido. Aqui vai ter uma costura. Porque cada lado da peça eu vou cortar de uma cor. Então, eu vou cortar essa peça aqui duas vezes separado, tá? No fio reto. Então, um lado vai ser de uma cor, outro lado vai ser de outra. Pra peça das costas, eu vou fazer aqui em cima desse molde mesmo, de outra cor. E aí, a única diferença vai ser a cintura e a pence. Então, a minha cintura, na verdade, ela vai ser a mesma, tá? Mesma medida de cintura. Só a pence que vai ser diferente aqui, ó. Vai ser tudo a mesma estrutura das costas. Só que a pence das costas, ela tem 3 centímetros. Ela é mais profunda. Então, o centro da pence é o mesmo. O comprimento da pence das costas, que é 2 centímetros maior do que o da frente. Então, se eu botei 11 aqui, eu tenho 13 pra pence de trás. Eu vou aumentar o comprimento. E vou jogar 1,5 pra cada lado aqui. Do centro. Então, se eu tenho 1 pra frente, eu tenho 1,5 pras costas. Só isso que muda. É só eu furar aqui o ápice da pence, costa e frente, porque aí eu consigo localizar na peça depois direitinho. A diferença vai ser só isso. E na parte de trás, ó. Aqui é o centro frente. O centro costas, eu acrescento 2 centímetros. Porque lembra que atrás a gente tem uma montagem de zíper? Então, eu vou acrescentar 2 centímetros aqui também. E aqui eu tenho centro costas e zíper. Tá? Centro costas aqui, na verdade, né? E o zíper aqui. A parte da frente eu vou cortar duas vezes. A parte de trás também eu vou cortar duas vezes o fio reto. Feito isso, agora a gente vai pro corte. Feito isso, agora a gente vai pro corte.